Ei, bebezinho, tchum 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 Eita, mulher, não dá pra botar na boca não Bebezinho, não dá pra botar na boca não, mulher Não dá pra botar na boca, ok? Ei, rapaz, ei, 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 rapaz, ô rapaz, ei, rapaz Bezinho Bebe, não dá pra botar na boca não, mulher, pera aí Não dá pra botar na boca não, mulher, não dá pra botar na boca não